Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Ministro da Saúde afirma que o caso suspeito de ebola no Brasil está sob controle. A partir de hoje, portal na internet onde o consumidor pode denunciar ou reclamar de produtos e serviços ofertados, passa a divulgar também índices de satisfação, dissolução e o prazo de atendimento das empresas. E ainda, duas embarcações da Marinha do Brasil partiram esta semana para o continente gelado. Militares e pesquisadores dão continuidade ao programa Antártico Brasileiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!